Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Meus amigos, eu gostaria do fundo do coração agradecer pelo carinho de todos, pela compaixão de todos, pela misericórdia de todos. Graças a Deus e graças a vocês, estou podendo tratar da minha saúde. Saúde que não anda nada bem, conforme já relatei aqui pra vocês. Estou aqui com a Receita Médica e, mais uma vez, eu quero pedir o apoio, pedir a compreensão de todos. Eu tenho este canal aqui, na qual eu trago todos os dias conteúdo pra vocês. O único meio de pedir ajuda neste momento é este canal aqui. E eu tenho certeza que eu tenho seguidores bons em todo lugar do Brasil. E a prova eu estou tendo. Existem, sim, pessoas ruins, mas a maioria são pessoas boas, que desejam o melhor para o próximo. Graças a Deus, os meus seguidores estão acompanhando o meu drama. A minha saúde não está nada bem. Inclusive, essa semana ainda, eu vou passar por uma cirurgia de angioplastia. Eu vou ficar bom, com fé em Deus. É por isso que eu não me separo dele. Ele está comigo em todo lugar que eu estou. A minha fé é inabalável. E eu digo pra vocês, aquelas pessoas que não têm apego a dinheiro, a bens materiais, que se preocupam com o próximo, com certeza, essa pessoa, ela é abençoada por Deus. Eu me sinto uma pessoa abençoada por Deus. Eu não tenho apego a nada. A bens materiais, a dinheiro, nada disso me impressiona. A gente precisa de dinheiro para sobreviver. Mas para impressionar ninguém, isso jamais. Desde que eu criei este canal aqui, eu não faço outra coisa a não ser ajudar as pessoas. Quem me segue há muitos anos, sabe do que eu estou falando. Hoje, quem precisa de ajuda, sou eu. Com muita dor, que eu sinto todo dia, toda hora, estarei fazendo todo sacrifício possível, para todo dia, ter conteúdo para vocês. Nosso canal não vai parar. Com a ajuda de vocês, mais uma vez, eu quero pedir. Pedir aquelas pessoas que podem ajudar. Aquelas que não podem, não tem problema. Ninguém é obrigado a ajudar. Mas aquelas pessoas que podem e querem ajudar, meu Pix vai aparecer aqui na tela. Pessoal, preciso comprar essa medicação aqui. É uma medicação que não é barato e eu necessito da ajuda de vocês. Sem essa medicação aqui, a minha saúde vai ficar cada dia pior. Se você puder ajudar, vou deixar o Pix aqui na tela. Basta você fazer o Pix com o valor que você puder. O que importa é a sua ajuda. Eu, nesse momento, não posso pagar. Mas eu tenho certeza que Jesus vai te retribuir, vai te abençoar. Porque é como diz o ditado, quem ajuda os pobres está emprestando a Deus. Pelo menos eu, que acredito veemente no Senhor Jesus, e jamais vou ficar longe dele, eu acredito veemente nessa frase. Desde já, eu agradeço a cada um de vocês pela ajuda, pela força que vocês estão me dando. Peço a Deus que em breve eu me recupere da minha saúde, que eu consiga viajar para gravar conteúdo para vocês, que eu possa trazer mais conteúdo de qualidade para vocês, mas eu preciso da minha saúde de volta. Posso dizer para vocês, se eu morresse hoje, eu estaria feliz. Feliz em saber que eu tenho amigos em todo o Brasil, que estão me ajudando neste momento tão delicado na minha vida. Muito obrigado. Que o Senhor Jesus abençoe a todos vocês.